A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz assim Mas quanto mais os aflingiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor nos diz que os filhos de Israel cresciam e se multiplicavam diante da aflição. Os inimigos, aleluia os egípcios, queriam paralisar o crescimento do povo de Deus. Existem pessoas que querem paralisar o teu crescimento e não estão entendendo porque você continua evoluindo. Porque a palavra que eu vejo é evolução, rabasto decanta. Eu não sei o quanto você já evoluiu, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que você vai evoluir muito mais. Que você vai crescer muito mais. A Bíblia diz que o crescimento de Israel começou a incomodar o povo do Egito, rabasto decanta. Fará ou se sentir incomodado com o crescimento e existem pessoas que estão se sentindo incomodadas com o teu crescimento. Você já tinha sentido isso, aleluia, mas você não tinha certeza se realmente isso estava acontecendo. Você ficava com medo de julgar, será mesmo que eu estou incomodando? Às vezes eu nem estou incomodando, aleluia. Eu estou julgando, meu irmão, e Deus está dizendo, não, você não está julgando, não. Deus me trouxe aqui para te dizer que realmente você está incomodando. Que existem pessoas que estão incomodadas realmente com o teu crescimento, incomodadas com o destaque que Deus está te dando, incomodadas com o que Deus está fazendo na tua vida. E Deus está dizendo, não se preocupa, quanto mais eles afligem, rabasto decanta. Quanto mais rida, rabastoí, quanto mais eles se incomodam, quanto mais eles se inquietam, rabasto decanta com o teu crescimento. Mas Deus te faz crescer. Quanto mais faraó afligia, tentava humilhar. Porque tem gente que é assim, aleluia, quando vê você crescendo, fica tentando abafar, fica tentando te humilhar, rabasto decanta, rabaya. Fazer com que você não cresça, rasto decanta, rabaya. Tentando fazer com que Deus, aleluia, não tenha o destaque, rabasto decanta, que ele prometeu na tua vida. E Deus está dizendo, ninguém me para não. Quando eu quero trazer destaque, eu trago. Quando eu quero honrar, eu honro. Você tem uma promessa de Deus e isso está incomodando pessoas. Lembra de José? A Bíblia diz que José tinha uma túnica e isso incomodava os seus irmãos. Quando ele começou a carregar dois sonhos que Deus entregou, começou a incomodar mais ainda. E tem pessoas que estão entendendo o que Deus está falando. Como José incomodou, rabasto decanta. Como os israelitas incomodaram dentro do Egito. Você tem incomodado pessoas. Pessoas têm se incomodado com o teu crescimento. Deus me trouxe aqui para te confirmar. Porque você estava com dúvida. Será que realmente eles estão se incomodando? Eu nem sou nada ainda. Você diz assim, né? Eu não tenho nada. E Deus está dizendo, você tem uma promessa, rabasto decanta. Você pensa que você não tem nada, mas você tem a mim, rabasto e decanta. Abadiz o Senhor. E quando nós temos o Senhor, o nosso crescimento começa a incomodar. E Deus me trouxe aqui para te dizer que não para por aí. Tem um crescimento muito maior chegando para a tua vida. Tem pessoas que estão incomodadas com nada. Rabadaramanda, rabacanta. Porque o que você está vivendo agora, não se compara com o que está chegando para a tua vida. Não se compara com o que Deus vai fazer na tua história. Aí tem gente que está se incomodando agora. E Deus está dizendo, eles não têm noção, rabasto e do que eu vou fazer a partir de agora. Eles não têm noção do quanto eu vou te fazer crescer. Eles não têm noção do quanto eu vou dar crescimento. A Bíblia diz que quanto mais faró afligia, mais os israelitas cresciam. Aleluia. Mas Deus fazia crescer. E Deus está dizendo, essa aflição é o crescimento para a tua história. Você está pensando que você só cresce no meio da alegria? Você cresce também no meio da aflição. Os teus inimigos estão pensando, ah, eu vou afligir. Eu vou afligir até ela desistir. Rabasto decanta. Eu vou afligir, afligir até ela parar. E Deus está dizendo para você. Pois você não para. Você, aleluia. Não vai retroceder. Alguém está esperando, dizendo, eu vou afligir até ela retroceder. E essa era a vontade de faraó que o povo de Deus retrocedesse. Que o povo de Deus parasse. Richarabastui. Que o povo de Deus recuasse. Mas a Bíblia diz que o povo crescia e se multiplicava. Deus está dizendo para você, é um crescimento. Há uma multiplicação para a tua vida e é grande. Faraó, não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. Está te afligindo. Mas Deus está dizendo para você, isso não vai empatar. Isso não vai impedir o crescimento que Deus tem para a tua história. E esse crescimento é grande. Quanto mais faraó afligia, mais os realistas cresciam. Quanto mais te afligem, mais você cresce. Que Deus te abençoe.